Olá! Seja muito bem-vinda a essa live que eu vou te mostrar um caso real de uma empreendedora que vende muito aqui na internet que eu quero apresentar pra vocês. E por que eu trago casos reais de pessoas que começaram, que estão nessa caminhada que é vender pela internet? Porque às vezes vocês olham o meu resultado, às vezes vocês olham o resultado de outras pessoas e isso parece muito distante pra vocês. Isso parece que fica mais difícil de ser alcançado, sabe? E quando eu trago pessoas que tiveram resultado, como vocês, que principalmente seguiram um método, que seguiram um caminho fica muito mais fácil de você conseguir visualizar o seu caminho, o seu próximo passo. Deixa eu ver se a minha convidada especial tá por aqui já. E sabe mais, vocês têm que conhecer. Peraí, peraí, deixa a Pri entrar, deixa eu ver. Pri, você já tá por aí? Olá, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Estou aqui, correndo, estudando. Que maravilha! Se apresente! Eu sou Priscila, bióloga, fundadora da Pri Compete. E o que você vende, Pri? Nós vendemos ferramentas de bem-estar animal. São brinquedos que têm função pra cada cachorro, pra cada caso. Muitas vezes eles têm um comportamento que a gente quer moldar ou melhorar. E aí os nossos brinquedos, eles vão ajudar a seguir esses caminhos. Maravilha! Deixa eu botar seu Instagram aqui, Pri. Fala aí pra mim qual é. É arroba Pri Compete. Pri Compete. Ai, que linda! Ô Pri, e como é que você começou a sua jornada empreendedora? Conta pra gente. Nós idealizamos a Pri Compete em fevereiro do ano passado. No meio da pandemia quase. Nós, eu, minha sócia, mãe, minha amiga, minha vida, né? E nós idealizamos a Pri Compete em 12 de fevereiro do ano passado. Nós lançamos a marca sem ter nada, sem... Só tinha o logo e a ideia e o amor e a paixão pela causa do bem-estar animal. E aí nós começamos a assistir várias aulas gratuitas. Ficamos namorando um monte de tempo, o curso e as aulas gratuitas. E fomos estruturando, montando a parte de site, a parte de branding, a parte de marca em si, né? E quando foi em outubro, nós finalmente lançamos a loja. E eu falei, não, agora a gente precisa de algo a mais pra poder começar as vendas. Que massa! Ô Pri, então você passou aí pelo turbilhão, né? Que a gente ainda tá passando de pandemia. Logo após idealizar um negócio, como é que foi isso? Conta um pouquinho. Olha, foi um susto. Porque essa pandemia assustou muita gente. Mas ao mesmo tempo, o nosso desejo, a nossa paixão pelo que a gente tá fazendo é tão grande que a gente tem muita certeza. Então, estruturar a empresa é uma coisa gostosa, é prazerosa quando você faz com amor, né? Porque só tem resultado quem faz. Só tem resultado quem faz, não adianta. Não adianta, não adianta. Ô Pri, e você vende um produto que é um produto muito legal, né? Que é um produto, inclusive, que você ama e você acredita muito nele. Conta um pouquinho pras pessoas, porque eu acho que nem todo mundo entendeu ainda o que você vende. Todos os... Nós vendemos brinquedos pra cachorros e gatos, só que são brinquedos que têm função. Não são brinquedos só por ser um brinquedo. Então, nós temos comedouros que têm a função de fazer com que o cachorro coma um pouco mais lentamente. Nós temos brinquedos onde você pode esconder a comida pra estimular o cachorro a ficar vários minutos ali, sem comer também a coito. Ou, ai, vou sair de casa e me eu tenho dó de deixar meu cachorro sozinho em casa. Ele chora, destrói meu apartamento. Então, a gente tem brinquedos pra você aplicar enquanto você estiver fora e o cachorro ficar estimulado em casa. Ah, agora sim. Pra sempre o bem-estar. Sempre pensando no bem-estar dos daguinhos, né? Sempre. Ô, Pri, e quando é que surgiu essa vontade, assim, de empreender? Como é que foi isso? O povo te chamava de louca? Ninguém acreditava? Conta um pouquinho mais. Eu sempre tive esse tino empreendedor dentro de mim, tá? Desde menina, eu fazia pulseirinha pra vender pras amigas. Eu sempre quis empreender. Mas, eu sou bióloga, eu trabalho no zoológico há 13 anos como responsável técnica pelo comportamento e o bem-estar dos animais do zoológico. Sou voluntária também no Instituto Butantan, mas sempre quis algo meu. Eu não abandonei essas duas funções, eu ainda executo essas duas funções, mas eu queria algo meu, algo pra chamar de meu mesmo. E aí, nós começamos a pensar e tentar juntar o meu conhecimento técnico com os nossos amigos de quatro patas, nossos filhotes, né? Que massa, que massa isso. É muito lindo isso que você faz, né? Porque você vem de uma coisa completamente diferente, disruptiva. E como é que você me conheceu? Eu te conheci, eu já tava seguindo o Pedro Sobral, o José acho que tava com dois ou três meses, faz um tempinho. Foi no fundo da pandemia! Foi. E aí eu vi que o Sobral entrou numa live com Sabrina Nunes, eu comecei a assistir a live e eu falei, caraca, quem é essa doida? Amei! Você já deu várias dicas ali, falou da campanha da ultra, ultra urgência, né? Que é o do 24 reais, 24 produtos a 24 horas. E eu falei, gente, que campanha mágica é essa? Vou acompanhar. E vou se amamentando no meio da live, vivendo a vida normal e trabalhando ao mesmo tempo. Eu achei isso fascinante. E passei a acompanhar seu conteúdo ali e consumi os seus conteúdos no YouTube, aqui no Instagram e os seus mini cursos que você faz antes de um lançamento, que eu adoro todos eles, mesmo dentro do curso. Eu ainda assisto todos, eu não perco nenhum. Sim, eu faço questão também de fazer diferente um do outro, né? Eu sempre busco trazer conteúdo novo, inovador aqui. E sempre tem um insight novo, uma coisa nova que você fala durante um curso. Pode ser o gratuito ou no pago, mas no gratuito sempre tem alguma sacadinha que a gente tem ali, que a gente ainda não teve. E revê algumas metodologias que você aplica no curso em si, mas que ali você passa com um outro caminho. Então, é muito legal e sempre enriquecedor, assim. Eu gosto bastante. Ô, Pri, você viu as aulas de live shopping? Vi e é o que tem feito os nossos resultados, é o que traz os nossos resultados a princípio. O site ainda é um bebê que acabou de nascer, né? Ele tá com três meses no ar. Então, até o Google começar a engrenar, até o tráfego começar a ficar robusto e ter resultados pelo site, a gente começou a plena Black Friday. Vamos fazer uma live. E foi incrível. Foi incrível. A gente tava vindo de uma venda, duas no mês. E na Black Friday, nós fizemos 22 vendas. Falei, caraca, espera, calma. É muita coisa, né? É tipo assim, é muito. É um crescimento muito grande, né? Muito. De uma, duas vendas por mês, em algumas horas, a gente fazer 22 vendas, opa. E se a gente parar pra pensar, em fevereiro você não tinha empresa. Você não sabia. Em fevereiro eu não tinha empresa e em novembro eu já tava fazendo a minha primeira Black Friday. Cara, que coisa linda. Eu lembro muito de você nas aulas ao vivo. Sempre você participava com um fundo de petzinho assim. Muito fofa. Sempre presente. Pris, conta assim, você fez alguma campanha, alguma coisa estratégica, diferente assim que funcionou? Nós fizemos, tentamos fazer uma campanha, mas ela foi um pouquinho frustrada. Porque eu acho que o nosso público não entendeu muito bem. Eu acho que o erro foi todo na programação da campanha e da divulgação sim em si. E futuramente eu vou relançar essa campanha. A gente fez uma campanha de kits e nós demos nomes pra esses kits com temas de filme. Então a gente chamou de Campanha da Sétima Arte. E cada kit tinha um... Mas é muito inteligente, Pris. O povo não compra essas coisas muito inteligentes assim, não, Pris. E cada kit... É muito inteligente isso, Pris. Tem que ser mais simples, Pris. Foi assim, foi a nossa primeira tentativa. Foi logo que a gente entrou no curso. Foi a primeira ideia que eu tive. E eu entrei no curso em novembro. Nós estamos agora no mês três. São quase cinco meses completos aí. Então assim, eu já assisti todas as aulas. Então eu reassisto agora e vou estruturando cada uma das coisas. Essa semana eu tive duas aulas novas de live shop. Porque a gente tem feito muita live shop aqui na Francisca, sabe? Uma com os bastidores da live shop e outra com... Como é que a gente ia melhorar a live shop que a gente fez? E foi muito legal. Não sei se você chegou a assistir essa aula. Ainda não. Eu assisti só você falando das lives. Faça lives, mostra seus produtos. Ali você tem oportunidade de mostrar tudo de uma vez. E isso é uma coisa que é real, assim. A gente sentou a primeira live. Ficamos quatro horas e meia. Eu lembro você contando depois. E as pessoas pediram pra gente voltar no dia seguinte. Nós voltamos no dia seguinte. Ficamos mais três horas e meia. Onde a gente fez mais doze vendas. Então assim, doze... Doze... Não doze vendas, né? Doze pessoas novas comprando. Doze sacolinhas novas. Assim, foi fascinante. É incrível o quanto... O quanto a gente cresce numa live. Não é fácil, tá, gente? Falar, vou abrir a câmera, fazer uma live. Tem toda uma programação. Tem todo um pós-live. Que é onde o negócio acontece. A mágica acontece. É como assim... Eu tava conversando com as meninas ontem. Às vezes você acha que vai vender só na hora da live. Só que não. Você continua vendendo uma semana. Duas semanas depois, porque as pessoas te viram. Porque as pessoas te conheceram. Porque elas... Por exemplo, o seu produto é um produto muito inovador. Não tem no mercado. Às vezes a pessoa ouve e vê o seu produto e fala Meu Deus, eu nunca vi isso. Vou entender mais o que é isso, né? E nesse ponto a gente usa muito... A gente instrui muito no nosso Instagram. Então, a gente sempre mostra como usar. Pra que serve. Ou a gente fala de um problema que muitos cães têm. Por exemplo, ficar sozinho em casa. É um problema que agora, com a pandemia instaurada. Isso vai aumentar. Porque as pessoas estão dentro de casa com seus pets. Quando eles voltarem pra trabalhar. Os pets vão sofrer muito. Então, a gente já tá tentando trabalhar essa síndrome de ansiedade de separação. Tanto do tutor quanto do pet. Porque o tutor também sofre muito. Sim! A gente... Eu sofro muito. Lá em casa tinha uma cachorra. A Loli. Só que Loli era muito levada. Eu tive que escolher entre Loli ou meu casamento. Entendeu? E aí, quando você tem um cachorro levado em casa. Você faz o quê? Pega o cachorro e leva pra tua mãe. Porque a gente não dá o cachorro. A gente bota na casa da mãe da gente. Entendeu? Aí a... A Loli tá na casa da minha mãe. Só que a Loli, ela é muito levada. Pri, ela... Ela come as coisas. Ela mexe com tudo. Ela tem muita energia. Ela... Sabe? Aqui em casa a gente tinha um grande problema. Porque ela vivia dentro da piscina. E ela é golden. E aí, dentro da piscina, o cloro faz mal pro pelo. Então, assim... Era muito difícil cuidar da Loli. É, tem técnicas de você criar uma rotina pra baixar essa adrenalina do golden. O golden, realmente, ele não é um cachorro. Ele é um peixe, né? Eles não sabem que água demais também é exagero. Mas é... Tem várias técnicas. E através dos enriquecimentos ambientais, que são esses produtos que a gente trabalha, a gente consegue diminuir essa adrenalina dos cachorros, né? Gente, segue a Pri, ó. Aqui embaixo tem o Instagram dela. Vai lá pra vocês verem o que essa mulher tá falando. É muito inovador. É muito diferente. E lá tem várias dicas. Tem dicas de sobretudo. Ah, quero viajar com o meu pet. Tem dica. Ah, eu queria fazer uma receitinha caseira. A gente tem receita caseira. A gente tem dicas semanais aí pra todos os pets. E assim, Pri, cuidar de uma empresa é igual cuidar de um pet, né? Tem uma evolução. Tem um tempo que você começa ali e vai cuidando. Aquilo vai crescendo. E também vai crescendo o amor da gente por aquilo ali, né? Aham. É muito legal porque a gente vai amadurecendo, né? E só vai crescer com o amadurecimento. E eu acho que esse foi um start muito grande quando a gente resolveu entrar no curso. Que ele... A gente amadureceu. A gente saiu do amadorismo pra virar uma coisa profissional. Eu falo muito isso. As pessoas começam a montar alguma coisa aqui na internet. Fala assim, ah, vou montar uma lojinha. Gente, sai do amadorismo. Não é uma lojinha. Você vai montar um negócio. Você vai montar uma empresa. Você vai montar pra dar certo. Você não vai vir aqui pra poder brincar, ficar brincando de Instagram. Porque a gente não tem tempo pra ficar brincando de Instagram, entendeu? Não mesmo. A gente quer lucro no bolso. A gente quer crescer um negócio. A gente quer deixar um legado. A gente quer transformar a vida das famílias. Igual a Pri, transforma a vida das famílias. Porque imagina você ter uma lojinha levada em casa e, de repente, essa lojinha fica mais tranquila, né? Essa é a nossa ideia. Ai, muito lindo. Que demais. Olha aqui. Aqui em casa, briga de ciúmes. Mãe briga por causa dos brinquedos e não dura nada. Não, tem como você trabalhar os dois ao mesmo tempo sem ter briga. Viu? A Pri dá jeito em tudo. Vai lá seguir a Pri que vocês vão gostar muito. Pri, deixa um recado assim pra quem você tá vendo aqui na live. Que às vezes quer começar a empreender, quer montar um negócio, se sente inseguro, não consegue. Fala um pouquinho. Gente, primeira coisa, tem que acreditar no seu sonho. Tem que buscar uma coisa que você se identifica de verdade, de coração. Buscar mentoras como a Sabrina, que vão te pôr num caminho onde você vai conseguir amadurecer a sua ideia, fazer crescer o seu negócio. Não é fácil, já disse que não é fácil. É um passo de cada vez. Cada pequena conquista tem que ser uma super conquista. Às vezes a gente faz uma venda, tipo, ai, essa semana não vendeu nada. De repente eu entro no site, nossa, tem uma venda. Fica eu e minha mãe aqui pulando de felicidade, já faz todo o pacote lindo, com cheirinho, com presente. A gente tem um carinho muito grande por cada uma das nossas vendas. A gente entra em contato com os clientes pós-venda. Cada pequena conquista é uma coisa incrível. Então, vão com calma, aprendendo, fazendo coisa por coisa e não acham que, ah, essa semana não fiz nada. Fez. Você foi lá, você criou o seu post, você fez uma arte, você elaborou um tópico do que você quer fazer na próxima semana. Então, você fez alguma coisa. Ela pode não trazer um resultado imediato, mas que você fez alguma coisa. Todo dia a gente faz um pouquinho. É uma evolução, né, Primo? Não adianta. Se fosse assim, ah, eu vou montar um site hoje, vou ficar rica. Os milionários todos montariam um site todo dia. Eu falo muito isso, né? Não, e montar o site é uma coisa muito complicada. Nós ainda não temos colaboradores, né? Só sou eu e minha mãe. A minha mãe faz toda a parte de costura. Ela que trabalha com a parte do pick and pack, né? Não é estoque. É pick and pack, não é estoque, tá? Ela faz todo o pick and pack. É aquela aula maravilhosa, não é? Maravilhosa. Maravilhosa. Outra coisa que eu amo no curso são os scripts. Nossa, isso facilitou a vida, assim, em um milhão por cento. Às vezes eu sento com os scripts, eu falo, vou criar uma campanha para o mês que vem. Aí eu sento em cima dos scripts. Aí eu falo, olha, a campanha é assim, assim. Daí eu vou em uma das aulas de campanha e falo, ó, vou fazer esses scripts em cima dessa campanha. Exatamente. E arrasa. Olha, tem uma mensagem muito legal aqui da Eu Ferreira. Então, em breve vamos lançar nosso site. Sou aluna. Eu estava quase desistindo e hoje creio que conhecimento tudo se torna mais fácil. Ai, que lindo! Ai, eu adoro vocês. Sabe por quê, assim, a gente sabe que montar um negócio e vender é uma evolução. E às vezes as pessoas não olham para trás para o alicerce que elas estão construindo, né? Porque construir um negócio é também uma base de alicerce. Tem gente que fica três anos, um ano, oito meses para montar um site. Eu tenho alunos igual você que montou em cinco meses e já está vendendo na internet. E, assim, isso para mim é muito gratificante. Principalmente entender que existe esse momento, essa evolução. E olhar para trás e ver que você já não é a mesma coisa, né? Que você já mudou. Com certeza. Eu era uma pessoa muito ansiosa. E hoje não. Hoje eu tenho o pé no chão. Isso foi uma coisa que o curso me trouxe muito, assim. Vamos pensar na meta e vamos reavaliando a meta cada vez que a gente atingir ela. Então, põe o pé no chão. Não adianta eu falar, eu quero fazer uma meta de 100 vendas no mês, se eu estou tendo uma ou duas vendas no mês. Então, não. Então, você precisa primeiro fazer 10 vendas. Você precisa depois fazer 15. Eu concordo plenamente com você. Ai, Pritra, a volta. Tão boa o nosso bate-papo. A volta. Voltou. É muito legal isso porque é uma evolução mesmo. Uma evolução da gente. Uma evolução da gente com o nosso negócio. Até porque se hoje você amanhecer e tiver, tipo, 500 vendas. Errou. Você não tem produto. Não tem como entregar. Não tem... É uma série de coisas, né? É uma evolução que a gente precisa ter. Ai, que lindo, Pritra. Que bom. Que gostoso esse bate-papo aqui. E, gente, vamos lá conhecer o trabalho da Pritra. É um trabalho muito diferente. É um trabalho inovador. É um trabalho de muito amor. Então, vai lá conhecer. Vocês vão gostar mais. Está aqui, ó. Pritra. 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 Você, eu amei participar aqui da live. Ai, que linda. Eu falei pra lá. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa, pode me chamar no direct. Eu sempre respondo. Eu sempre converso com as pessoas. Tanto do PET quanto do curso, porque eu já recebi várias perguntas do curso também. Adoro. Adoro. E eu estou aqui. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Eu falei pra Erika. Eu falei, Erika, chama a Pri. Ela entra nas minhas lives direto. Chama ela. É. Não. E a Erika já está conversando comigo até um pouco antes de você falar na live. Aí, ela estava assim. Não, a gente vai marcar para o mês que vem. Isso aqui. E hoje de manhã, ela mandou. Pri, pode ser hoje? Eu falei, pode. Vamos embora. Muito bom. É que hoje ia entrar a Poliana. Mas o colaborador dela estava com Covid. E aí, ela não estava bem. É difícil isso. Esse momento que a gente está vivendo, né? É um momento super difícil. Mas você sabe que foi o que me segurou emocional. Foi pensar na minha empresa. Me agarrar nisso. Acreditar no meu sonho. Esse um ano. Que a gente completou um ano de pre-compete. Passou e eu não percebi. Ai, que lindo. Que lindo. E assim, eu aprendi tanto. Eu cresci, amadureci tanto nesse um ano. Que, graças a Deus, eu tive em que fixar. Para não cair emocionalmente, sabe? E isso me fez muito bem. E eu acho que assim, quem está com medo. Aproveita esse momento. Que é um momento que você está dentro de casa. E você vai conseguir assistir as aulas. E aplicar o que você vai fazer. É verdade. Faz todo sentido. Pri, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu amo o pre-compete. E um beijo e muito sucesso para você. Beijo. Beijo para o José. Beijo. Ai, que fofa. E aí, que fofa. Um beijo e disse.